E voltamos de volta! E aí? Já tô feliz que você chegou até aqui, viu? Eu tô feliz porque eu já tava te esperando aqui pra gente conversar e eu sabia que você ia vir aqui. É, eu sabia que você ia vir aqui. Sabe por quê? Porque você acredita em mim, porque você me conhece e se você não me conhece, você veio aqui pra me conhecer. E é isso que eu quero falar e conversar com vocês hoje, porque... Ah, muito prazer, ó. Muito prazer. Eu sou a Dani. Pra quem tá chegando aqui agora, né? Mas eu quero dizer pra vocês que é um prazer, uma honra ter você aqui comigo, tá bom? E também, hoje eu quero conversar com vocês e mostrar pra vocês uma situação e dizer pra vocês pra gente nunca desistir. Pra gente nunca desistir. E muitas das vezes na nossa vida, e que eu sei que a minha vida serve de exemplo pra muitas outras pessoas também, né? É que, às vezes, nós precisamos dar um passo pra trás pra poder progredir pra frente, né? É aquele negócio. Você dá dois pra trás e dá dez pra frente, né? Dez passos pra frente. E hoje, hoje é feriado aqui na nossa cidade, né? Da aniversário da cidade, né? É um feriado. E, então, hoje é segunda-feira. E hoje a gente resolveu mudar a loja, né? Fazer isso daí. Quem sabe, né? Quem me conheceu lá atrás nos nossos vídeos, viu que a gente começou dentro do meu quarto, depois viemos para a área, depois pra outra área, né? Assim, foi. Deus foi abençoando e preparando. Até que conseguimos, assim, levantar o nosso salão, a nossa loja, né? Tudo, né? E construímos ali. Algumas coisas sem terminar, mas, né? Com a ajuda de Deus, terminamos uma boa parte e nós entramos dentro da loja, né? Mas, com o decorrer do tempo, eu passei por situações muito difíceis. Mas, muito difíceis mesmo, né? De cair e levantar, cair e levantar. Eu tava mais ou menos assim, né? Então, agora, dessa vez, nós estamos agora em 2024, né? Como todos sabem, eu passei uma luta muito grande, né? Lutando contra a depressão e muitas outras coisas que me aconteceram. Então, devido a tudo isso, muita coisa foi acontecendo. Fui perdendo muita coisa, né? Então, tinha bastante funcionário. Tinha um monte de gente que me ajudava, né? E, de repente, foi... Saiu um, saiu outro, saiu um, saiu outro, né? Eu ficando sem condição de carregar todo mundo, né? Eu queria, mas não conseguia, né? E, então, o que aconteceu? Então, daí, aconteceu que eu tive que ficar sozinha na loja. E a loja é bem grandona. E eu sem condições, assim, de ficar repondo, fazendo as coisas, comprando. Então, a gente achou melhor, assim, eu voltar aqui pra área onde eu estou hoje. E... E é... 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 Dói o coração, mas, ao mesmo tempo, assim... Eu estou em paz, uma alegria, assim... Falei assim, puxa vida, né? Era um sonho, eu queria construir um sonho. Eu queria construir não sei o que, fazer não sei o que, não sei o que. E... E tudo que eu vivi, eu aprendi com isso. Falei, puxa vida. Eu tenho que pensar em mim também, cuidar de mim. Eu estava pensando em fazer tanta coisa, assim, mas pensando nas pessoas. O que é que eu poderia fazer pra melhorar, pra poder ajudar, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Então, de tudo que eu passei, né? Agora, eu quero pensar em mim. Eu falei pro esposo, a gente vai pra área, buscamos a palavra. Quem sabe, eu sirvo a Deus na congregação cristã, né? E a gente tem, por costume, de tudo quanto a gente for fazer, buscar a palavra, pro Senhor nos dar a direção, a guia, né? E assim a gente foi feito, né? A gente buscar a palavra. E eu tô me sentindo em paz. Tô me sentindo bem. Quem vê agora os vídeos que eu tava postando, até no Instagram, mostrando... Vocês vão ver que eu tô bem diferente, tô sonhando mais, porque eu tô em paz. Sabe que negócio é melhor ter paz do que razão? Então, gente, ó. Eu queria... Eu nem ia ficar aqui aberta, a cidade, assim. Eu queria fazer uma coisa, assim... Continuar com os barbantes, com as coisas. Eu ia ficar só ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Só num cantinho, só pra poder, assim, só continuar com o site. E fechar a porta aqui, sabe assim? Eu queria ficar meio que escondida, ficar quietinha. Mas eu falei assim, não, puxa vida. Nós tem essa área que nós começamos assim, né? Então, vamos continuar assim, né? Nós abro o portão aqui. E quem fala assim, nossa, Dani, que triste, que vergonha. Você voltou pra trás, você caiu... Eu louvo a Deus pela humildade que o Senhor colocou no meu coração de poder voltar pra trás. De assumir. Falar assim, não, eu consigo voltar pra trás. Gente, eu falo pra vocês. E que sirva de lição pra mim e pra você. Que nós possamos ter força de cair e de levantar. Cair e levantar. E assim continuar. Porque aqui nessa terra nós estamos de passagem. Que nós somos peregrinos aqui, né? E o nosso alvo, o nosso rumo é o céu, né? E nada nos apegamos aqui nessa terra. Nada, nada, nada. E de tudo que aconteceu comigo, né? Assim, que eu fiquei com dívida. E eu tive que dispensar um monte de gente. E eu caí, caí muito, assim, de um tombão mesmo, assim, né? Mas eu louvo a Deus por tudo isso que eu aprendi, né? Porque eu não sou a primeira a estar com dívida, né? E nem sou a última também, né? E de dispensar funcionário por não dar conta, né? Mas eu sou igual a você, tá bom? Eu sou igual a você, sujeita a tantas coisas. E eu tô disposta, assim, a cair e a levantar. E o Senhor me dando força, a gente levanta, né? O Senhor dá humildade pra gente. E a gente passar isso pra vocês. Falar assim, nossa, é bem vergonhoso, né? É vergonhoso, é. Mas eu tô falando pra vocês aqui que a gente voltou pra garagem, né? E eu louvo a Deus e peço que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando aqui também. Vou mostrar aqui um pouquinho. É por isso que eu tô falando. Hoje já foi feriado aqui na nossa cidade. Mas a gente trabalhou muito, né? Eu tava no rancho, final de semana, né? Que eu fui pra poder descansar, pra gente dormir, né? Descansar mesmo, né? Falar assim, não, nós vamos pegar e vamos fazer isso. Segunda, quando nós chegamos lá, nós vamos mudar. Hoje, só hoje, gente. Ele já precisou tudo aquilo que o barracão lá grandão, né? Que tinha um monte de coisa. Eu tive que enxugar. E eu quero enxugar mais, assim. Falar assim, nossa, quanto menos coisa, melhor é, assim. Eu quero enxugar muita coisa. E aqui na área, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. A companheira aqui. Essa aqui é a companheira, viu, gente? Gente, ó, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a situação da pessoa. Olha quanto cabelinho branco que eu já tô. Vocês lembram quando eu comecei aqui na área, ó? Olha só, gente, nem tinha cabelinho branco. Olha só a situação dessa pessoa aqui. Olha aqui as ruguinhas. Tá ficando veinha, né? Veinha e cansada, né? Então, eu quero enxugar muita coisa. Até mesmo nosso site, gente. Eu vou mudar muita coisa. Muita tela, muito desenho. Eu vou simplificar bastante coisa pra não ficar cansativo nem pra mim, nem pra você. E eu fazer tudo com alegria também. E eu focar bastante nos meus vídeos, tá bom? Olha só, aqui era a nossa área onde a gente começamos, ó. Ó, tá até a moto aqui do meu esposo, ó. Meu esposo foi pra igreja com o Daniel, que hoje é dia de ensaio local, né? Eles foram pra igreja. Ó, as coisas que ficaram na prateleira, ó. Coloquei ali, agora tá escuro, né? Ó, as... Ó, falta pintar, tá, gente? Ó, como que nós vem, assim, papus... Ah, eu quero falar pra vocês. É que a gente também quer, pretende alugar a nossa loja. Por isso que a gente veio pra garagem, alugar, assim, o nosso barracão, tá bom? E daí, tipo assim, vai ser uma renda extra pra gente também, né? Tipo assim, Deus preparando, né? De alugar. Então, todo mês você sabe que vai ter aquele dinheirinho e já ajuda a gente também, né? Então, eu tive que mudar, assim, ó. Então, aqui a gente vai pintar, né? Depois, ó, ali onde a gente colocou as coisinhas aqui. Deixa eu vir pra cá pra começar mostrando pra vocês, ó. Ó, tá vendo essas malhas? Tá vendo? Eu tenho que arrumar ainda, ó. Tem bastante coisa. Aqui, ó, coloquei as coisinhas ainda, ó. Tá vendo, ó? As... As que estavam tudo lá, as pedrarias, né? Ó, aqui tem as linhas, tem fita, ó. Tem as coisinhas aqui ainda, ó. Tem a linha de costura. Aqui no meio do corredor aqui tá as lãzinhas, né? E aqui tá, ó, as linhas, né, ó. As linhas, né? Olha lá, a sala da minha casa. Ali é a minha casa já, né? Aliás, já estão dentro da minha casa já, né? Aqui são os barbantes, ali os tecidinhos que já tinham, ó. Os guardanapinhos, né? São as coisas que nós já tinha na loja, né, ó. Aqui as coisinhas, né, ó. Aqui as pedrarias, mais pedrarias que a gente tinha também, ó. Tá vendo, ó? Essas coisinhas aqui são tudo pra servir a cidade, né? Porque a gente não tem no site, né? E aqui também as toalhas, os TNT também, que a gente já tinha na loja também. Então, aqui ficou mais pequenininho, então parece que é um monte de coisa, né? Mas era tudo que estava na loja, ó. Aqui ficou um paredão também de barbante, de milano, de jacksoft, de brilho, né? De barroca ali, que barroca tem bem pouquinho, ó. Tem algumas cores. Olha que bonito que ficou, né, ó. Olha lá, então dá a impressão que é bem grandão, né? E aqui nesse lado aqui, gente, ó. Aqui vai ser onde eu vou trabalhar, né? Essa porta aqui tem uma porta de vidro, né, ó. E aqui eu vou fechar porque a loja vai ser pra cá, né? Aqui vai ser onde eu vou trabalhar, fazer os pedidos, quando você comprar pelo site, né? Tem muita coisa lá ainda pra tirar e põe aqui, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou nossa loja lá, né? E aqui, ó, eu vou colocar, né, todas as telas assim, já tudo no jeitinho, já. Quando você fazer a compra, já vai estar tudo estocado aqui certinho, né? As colinhas também, ó, tá vendo? Arrou tudo aqui, eu tô terminando de arrumar tudo, ó, tá vendo? Temos as colinhas aqui também, aqui minhas coisinhas, né? As mirnas, as agulhas. Quando você faz os pedidos, já tá tudo certinho aqui, ó. Só eu pegar e embalar, né? Aqui as fotinhas minhas, vou colocar mais fotinha aqui. Das minhas filhas, né? Da família. E eu vou pôr mais fotinha aqui, que eu não terminei de arrumar ainda, tá bom? Olha só aqui, gente, ó, minhas bagunças. A máquina de lavar roupa. O tanque, que tá bagunçado aqui ainda, ó. As coisinhas da gente. E olha aqui as tala garça, né? Vai ficar aqui, aqui a mesa onde eu vou fazer o pedido, fazer as coisinhas. Então, nós vamos se ajeitando. Esse relógio tá errado, viu, gente? Tá errado. E eu tô muito cansada, gente. Tô muito cansada. Estamos desde cedo correndo. E agora que eu tô finalizando quase aqui, né? E agora é... Eu vou mostrar pra vocês a loja, como que tá ficando lá. Nossa loja. Pera aí. É, bom, aqui já nós estamos dentro da nossa loja. Aqui onde fica a meia mesa, ó. Tá muito bagunçado. Ó, tem até eco aqui, né? E aqui é muito, assim... É muita coiseira. Muita coiseira. Eu quero enxugar muito. Aqui é uma baguncinha minha. Que isso aqui eu tenho que enxugar muita coisa. E eu sou daquela que não joga nenhuma pedrinha fora, sabe? E aqui é onde ficava a nossa loja. Olha só, deixa eu virar assim pra vocês. Olha o tamanho disso aqui, gente, ó. É muito grande aqui. Era muito grande. Então, como que eu tô sozinha aqui agora, né? De primeiro tinha um monte de funcionário, um monte de gente que me ajudava, né? Então, cada um ficava num setor, numa coisa. Que não, agora acabou tudo, né? Então, é só eu. E, por enquanto, pretendo continuar só eu, né? Porque as coisas não estão tão fáceis. E ali, né? Vendendo de pouquinho, pra ganhar o pão de cada dia. Tá bom. Tá bom. Graças a Deus. Se o Senhor quiser ajudar, né? E abençoar mais e mais, né? Estamos aqui pra servir e louvar ao Senhor com pouco ou com muito, né? Ó, vou tirar tudo desses painéis aqui, os meus desenhos, né? E olha só como que tá grandão aqui, gente, ó. Tá vendo? Então, a nossa intenção é alugar aqui agora, né? Ó, que minhas coisinhas, ó. Quando ficava aqui, né, ó. Tentei guardar roupa, né? Onde eu guardo aqui tá cheio de tapete, né? E aqui a nossa... Aqui as prasteleiras aqui que tirou, né? Então, agora a gente vai alugar. Esses aqui, ó. Esses aqui vão ficar no ateliê, que eu vou arrumar um quartinho aqui em casa também. Onde eu vou fazer meu ateliê, onde eu vou fazer os vídeos. E eu falei pro meu esposo, olha, eu quero ficar num cantinho bem gostosinho, quietinho. Vou colocar uma poltrona pra mim fazer os vídeos, pra mim fazer os meus tapetes, pra mim fazer as minhas artes. Tem muita coisa na cabeça pra fazer e é isso que eu quero fazer e é isso que vamos fazer juntas, tá? Eu não quero é ficar me oprimindo. Ai, eu tenho que fazer, eu tenho que correr. Não. Eu quero fazer tudo em paz e passar paz pra vocês também. E também é... Eu quero é... É que eu seja inspiração pra vocês, né? É... Precisou voltar pra trás? Vamos voltar pra trás. Precisou ver onde errou pra acertar e ir pra frente? Vamos corrigir nosso erro. Seja o que for, né? Quando nós colocamos Deus à frente de tudo, tudo vai bem e dar certo. E o melhor ainda, quando você encontra a paz. Que você fala assim, não, puxa vida, nossa, eu tô me sentindo bem. Você tá no caminho certo. Você tá no caminho certo. Tá bom? Então, que fica aqui a minha inspiração pra você, tá? Olha só. Olha só que bagunça. Vamos sair de tudo isso aqui pra ficar lá dentro da garagem de novo. Não é fácil não, né? E olha só que lindo que tá aqui na nossa parede. Aquela parede onde você fazia os vídeos, né? Olha lá que linda. Vamos dar um print aqui na nossa patinha. E aqui também, ó. Que é onde eu ficava, fazia os pedidos. Eu tirava os pedidos do meu computador. Minhas coisas tá tudo ali ainda. Então, falta bastante coisa pra gente arrumar. Mas, enfim. De tudo isso aqui que eu quero dizer pra vocês. Que vocês não desistam nunca. Não desanimam de nada. E venha o que vier. Levante a cabeça e mostra que você é vencedora. Que você é guerreiro. Eu tô falando por mim hoje. Dani, você tá descendo pra baixo. Você tá descendo pra baixo. Você tá feliz. Sim, tô feliz. Eu tô feliz porque Deus colocou paz no meu coração. E é isso que eu quero. Paz, né? Alegria. Fazer, servir. Eu falei, olha, vocês arrumaram um cantinho pra mim ficar ali, ó. Pra mim fazer minhas artes, né? Fichar um cantinho bem bonitinho, bem gostosinho. Tá ótimo, né? Porque é o que eu quero fazer pra vocês, tá? Um cantinho ali pra me servir. E pra me servir também. A gente precisa se valorizar, se amar, se cuidar. E é isso daí que a gente vai fazer. Tá bom? E Deus preparando. Eu venho aqui contar e conversar com vocês. E mostrar mais coisas conforme Deus ir abençoando aí. Tá bom? A gente vai aproveitar e mostrar aqui nessas almofadinhas aqui, ó. Né? Ó. Aquelas duas aqui que a gente fez, né? Mas eu vou mostrar lá mais direitinho aí pra vocês. Tá bom? Vamos embora pra casa agora? Isso daí também, gente, ó. Como que eu tava aqui sozinha, o que acontecia? Eu tinha que cuidar da minha casa e cuidar aqui. Cuidar da casa e aqui. Meu Deus, não tô aguentando. Não tinha dia que eu tava pirando mesmo, pirando. Então, agora, o que é que vai acontecer, né? Agora eu cuido da casa e da loja e do ateliê e de tudo que já vai estar dentro de casa. Olha só. Isso é minha benção, né? É benção. E é eu sozinha, tá bom, gente? Espero que vocês entendam, que vocês compreendam. Que sirvam de lição e inspiração pra vocês também. Tá bom, ó? Um beijo no seu coração. Deus abençoe. E mais uma vez. E mais uma vez, né? Deixa eu falar. Se precisar, dá um passo pra trás, dê o passo pra trás. E dê dez, vinte pra frente. Tá bom? O importante é você ter a humildade no seu coração de descer o degrau. É, às vezes precisamos descer o degrau e falar, oxe, peraí. Agora eu subo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, se me permitir, hein? Tchau. Tchau. Tchau.